Isso é fumaça? É fumaça, com certeza! A embalagem dizia quatro minutos no micro-ondas. Devia dizer três e meio. É preciso ser muito cuidadoso com o fogo. Eu sei. As coisas ficaram um pouco quentes pra mim no meu último mistério. Os arquivos de Shelby Woo. O caso da cortina de fumaça. E essas são coisas que podemos fazer para evitar o quê? Incêndio! Exatamente. E agora quero que conheçam uma amiguinha minha. Olá, crianças! Eu sou Pérola, a esquila. E são maluca por segurança com fogo. Bom, eu vou ensinar vocês o que fazer em caso de incêndio. Por que você não é um esquilo? Ah, eu adoraria, mas nós só temos uma roupa. Você nunca deixa eu fazer uma investigação de verdade. Ser um bom detetive leva anos de treinamento. Tem que provar que está preparada. E como eu faço isso? Pode trabalhar a imitação de esquilo pra começar. Não, é sério. Você não se parece com um esquilo. Escuta. Nem chega perto. Highline. O quê? Outro incêndio? Tá bom, eu estou a caminho. Bom, nós estamos a caminho. Está bem, solicitamos que aguarde no local. Câmbio. O que aconteceu, Terry? A gente estava andando pela estrada da praia quando vimos a fumaça. Era tarde pra salvar a casa. Alguém se feriu? Não, a casa pertence a um casal de velhos que moram na cidade. Alguma ideia do que começou o incêndio? Acho que alguém colocou fogo na casa de propósito. Outro incêndio provocado? É o terceiro esse mês. E tem ideia de quem está fazendo isso? Não, mas a boa notícia é que desta vez temos uma testemunha. E a previsão do tempo para hoje é de sol moderado na maior parte do dia, podendo chover em algumas regiões. Eu sou o detetive Heinlein. E esta é a minha estagiária, Shelby. Doutora Marilyn Bexentini. Eu soube que presenciou alguma coisa. Bom, eu não estou certa do que exatamente. Eu estava no campo pesquisando para o meu livro. Você é escritora? Bom, eu sou veterinária e escrevo também. Enfim, eu estava me preparando para ir embora e acho que a bateria pifou de novo. Eu vi um homem perto da casa e fui pedir ajuda. Depois eu só me lembro da casa estar em chamas e o homem correr para a floresta. Poderia ir até o departamento olhar algumas fotos? É claro, se alguém rebocar o meu carro... Terry, pode rebocar o carro da doutora aqui? Olha lá, Shelby, são esquilos. Pode aprender alguma coisa com eles. Então, sobre o que é o seu livro? Espécies ameaçadas. Ah, estamos tendo problemas com isso. Algumas espécies em extinção estão desaparecendo das reservas. Chamamos até agentes federais para investigar. Quando sair o meu livro, algumas delas talvez já estejam extintas. Ainda bem que não tinha ninguém lá dentro. Por que alguém queimaria uma casa? Às vezes é pelo dinheiro do seguro. Nenhuma das casas estava no seguro. E todas estavam vazias. Ei, 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 tem alguém aqui? Sim, Sr. Bendel. Será que alguém pode me atender? Não tem ninguém aqui, não, hein? Será que alguém pode me atender? Sr. Bendel, em que podemos servi-lo? Escuta, são aqueles pássaros na minha janela de manhã. Estão me deixando maluco. Os pássaros? Ah, mas o que o senhor quer que façamos? Dá pra fazer eles calarem a boca? Dá pra fazer eles se calarem? Eu trouxe um presente pro senhor, é veneno. É só misturar com um pouquinho de ração pra pássaro, jogar no jardim e... Adeus. Ai! Adeusinho, pássaros. O que aconteceu com a tua mão? Ah, não é nada. Eu só queimei. Como? Ah, você sabe. Na máquina de café, naquela lanchonete da esquina. Ei, olha, que tal outro chocolate mentolado no meu travesseiro à noite? Quem come um chocolate só? Chega de chocolate para o senhor Mendel. Pare ser que ele vai embora. Vovô, eu sirvo café da manhã todos os dias e ele nunca toma o café. Na verdade, ele reclama do cheiro. Então você acha que ele queimou a mão de algum outro jeito? Acho. Começando um incêndio. Ora, Shelby, só porque o cara é grosso, irritante e detesta pássaros, não significa que seja um criminoso. Shelby! Detetive, encontrei um suspeito. Eu também. A doutora Bexin Dean acabou de identificar uma foto importante. Aqui, olha. Reconhece? Não é o cara que foi libertado da prisão há alguns meses? Estava no jornal da TV. O cara incendiou a casa do prefeito. Exato, Harry LaForge. E onde está agora? Ele trabalha naquele restaurante francês, o Chez Robert, como lavador de pratos. Devia trazê-lo para o interrogatório. Bom, é uma ideia. E eu vou colocar na minha lista de suspeitos. Shelby, não é a sua função ter uma lista de suspeitos. A sua função é ir até o consultório da doutora Bexin Dean e devolver a agenda dela. Ela esqueceu aqui. Puxa. Solicitamos reforço na entrada do mercado municipal. Que esquisito. Estou indo. E vai ter que continuar escovando ele todos os dias, senhora Flynn, ou ele vai continuar vomitando essas bolas de pelo? Está bem. Vem exibido. Ah, oi, Shelby. Oi. Esqueceu a agenda no departamento. Ah, e eu procurei ela por toda a parte. Obrigada. Tudo bem. Bom, eu tenho que voltar para o trabalho. Ah, e como está indo o caso dos incêndios? A sua identificação da foto pode solucionar o caso. Ah. Oh, exibido. Vem, bichano, bichano. Ele está bravo porque tomou uma injeção. Eu vou lá pegar ele. Exibido. 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 Gasolina? Vem, bichano. Vem aqui, vem. Cuidado com as latas de gasolina. Você tem latas de gasolina embaixo da varanda? Ficou maluca? Ah, eu tenho que fazer longas viagens para atender animais em fazendas e nem sempre é fácil encontrar um posto. Uma faz que todo consultório vai pelos ares. Ah. Ela está certa. Isso aqui é um grande perigo. Tem razão. Eu vou tirar isso daí hoje mesmo. Obrigada pela dica. Eu nunca vou economizar para comprar uma câmera nova. Como eu vou me tornar uma fotógrafa profissional com um equipamento amador? Acho que precisamos de um segundo emprego. Segundo emprego? Eu não quero nenhum primeiro, mas a minha mesada acabou no... ...colegial. E aí, seu hábito legal? Ótimo. Ela encontrou um suspeito. Um só não. Três. Primeiro tem o nosso hóspede, Martin Mandel. Tenho certeza de que ele mentiu sobre como queimou a mão. Depois tem Harry Laforge. Ele é um incendiário que a doutora Bexendine identificou na cena do último crime. E depois tem a própria doutora Bexendine. O que ela estava fazendo naquela casa em chamas? E por que tem galões de gasolina embaixo da varanda dela? Galões de gasolina durante uma onda de incêndios? Isso é bem suspeito. Contou para o detetive Highline? Ele não está interessado nas minhas teorias. Além do mais, tenho que solucionar esse crime sozinha. Para ele perceber que eu posso fazer mais coisa além de usar uma roupa de esquilo. Então? Está muito quente dentro do seu carro. Eu estou esperando refrescar um pouco. Ah, tá bom. Beba um pouco disto. Obrigada. E como foram as coisas com Laforge? Bom, ele negou tudo, é claro. Mas eu tenho alguém seguindo os passos dele. Hum, eu acho que esse seria um bom trabalho para mim. Acho que já está atarefada sendo a Pérola. Sabe, eu acho que as crianças não estão aceitando a esquila Pérola como nos anos 60. Por que não escolhemos outro animal protegido, como um leão marinho? Ou talvez uma morsa? Highline. É, eu estou perto de lá. Tá bom, eu passo lá. Obrigado. O que aconteceu? Um bando de crianças entrou numa casa abandonada. Por que você está sempre comigo? Para dar sorte, eu acho. Detetive, eu já posso entrar? Eu preciso muito. Sério, é por causa da água. Pode. A casa está vazia. As crianças devem ter ido embora. Detetive? Detetive, você está bem? Detetive, acorda, detetive. Não, alguém colocou fogo aqui. Tudo bem, fique calma. O que vamos fazer, Jill? Eu não sei. Vamos ver a porta. Vê se está quente. Ai, está quente. Fique abaixada. A fumaça sobe. Eu sei, eu sou esquilapérola. Olha lá. Olha lá, eu estou aqui. São só ervas chinesas Muito bem, muito bem Depois que secar, você vai ficar bem Você também, mocinha, é sua vez Ai, nossa, ai Você esteve ótima hoje, Shelby, obrigado Não foi nada Esses incendiários devem estar desesperados Se tentaram matar vocês Estamos deixando alguém nervoso Sabe, andei pensando Há algumas semanas longe do departamento Podem fazer bem a Shelby, não? Eu concordo Mas considerando a ajuda que deu Veremos se pode receber seu salário O que acha, Shelby? Eu acho terrível Eu quero ajudar no caso Você já ajudou Eu tenho que voltar ao departamento Muito obrigado, Mike Obrigado, boa noite Boa noite O que foi? Ah, vovô O que é isso? Encontrei na casa Isso parece um tipo de garra Por que um animal selvagem Estaria no meio de um campo na Flórida? Eu não sei Mas acho que devia contar isso Ao detetive da próxima vez que eu vir Shelby Flórida Vamos ver Espécies ameaçadas Pantera da Flórida Pantera da Flórida Pantera da Flórida Zegonha Vergonha 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 São detonadores, sim. Um detonador, claro. Como sabemos? Porque o meu primo, Wayne, lançava foguetes e usava detonadores como estes. Eu vou vigiar Martin Mandel esta noite. Acho que é o tipo de iniciativa que o detetive está procurando. Bom, não é justo eu não ajudar com o caso. Mas graças a minha perita em crime... Disponha! Tenho pistas próprias para seguir. Bom, agora você vai me ajudar. Eu preciso de um segundo emprego. Quais são as opções? Garçonete, telefonista... Ah, aqui tem um para a consultora internacional. Parece divertido. É, se você tiver pós-graduação e falar vietnamita. Bom, este deve ser legal. Aprenda a cozinhar ganhando. Aprendizes de cozinheiros no Che Robert. Che Robert? É o restaurante onde Harry LaForge trabalha. Eu sempre quis aprender a cozinhar. Quer que a gente corte esta cebola toda? Cortar não. Picar. Ah, certo. Picar. Sabe, estamos muito emocionados por conseguir este emprego. Oh, bobagem. Viar em boa hora. Por algum motivo, temos tido dificuldade em manter os funcionários da cozinha ultimamente. Cortar. Picar é menor que cortar? É, acho que picar são pedacinhos bem pequenos. Ah, tá. Eu não gostei desse emprego. Ele está olhando para nós. Não olhe. Eu sou a Shelby e ela é a Cindy. E você é... Puxa, você deve gostar mesmo de cebolas. Eu prefiro fritas. E aí, este é um bom lugar para trabalhar. O Robert parece ser legal. Mas ele não é. E você conhece as outras pessoas daqui? A maioria foi embora depois que eu cheguei. Mas era um bando de idiotas. E aí, o que faz nas horas vagas? Eu escrevo coisas. Sobre o quê? Sobre as coisas erradas. Tipo, como as pessoas têm coisas como a praia. Como se pode ter uma praia? Acho que na verdade não dá. Mas é claro, é porque é uma praia. Eu tentei falar com o prefeito sobre isso, mas ele não me recebeu. Que estranho. É, eu também achei. Mas eu mostrei pra ele. Na verdade, foi uma pena ele não me receber. Porque eu já tinha imaginado como consertar as coisas. E só tem um jeito. Você tem que destruir tudo. E começar de novo. Destruir tudo? Tudo tem que sumir. Estacionamento para hóspedes. Senhor Mander, já está partindo? Estou cheio daqueles pássaros. Bom, deixa eu ajudar. Pode deixar. Não, não, não. Faz parte do serviço da casa. Quer soltar minha mala? Olha só o que você fez. Desculpa. Fogos de artifício? Ei, isso não é ilegal? Quem é você? Minha mãe? Sabe, devia ter cuidado andando com isso por aí. Fogos podem ser muito perigosos. É, e ruim para os negócios também. É, eu liguei para o detetive Heinlein informando sobre o Martin Mandel. Mas a essa hora ele deve estar na Georgia vendendo fogos de artifício ilegalmente. Então ele se queimou demonstrando os próprios fogos de artifício? Isso deve influenciar a confiança do consumidor. É, ele é um chato. Mas não acho mais que seja um suspeito. Bom, acho que não tem mais que ficar investigando com um suspeito esquisito como o Laforge. Eu nunca mais vou voltar ao Cherrobet. Parecia um emprego legal. Tem uma vaga aberta. Picar cebolas com um psicopata pode ser legal. Aquele cara era bastante assustador, Noah. E a doutora Baxentini identificou ele na cela do incêndio? Sim, mas podia estar mentindo. Laforge estava em todos os noticiários quando foi libertado da prisão. Até eu reconheci ele. Se quisesse incriminar alguém, ele seria o sujeito perfeito. Você ainda não excluiu a doutora Baxentini? Não. Alguma coisa nela não encaixa. Eu fico pensando na pena que encontrei. E na garra de pantera. Acha que ela está fazendo alguma coisa com animais em extinção? Talvez. Me ajudam a descobrir? Pronto. Acha que o microfone vai gravar através da fita? É, eu espero que sim. Ótimo. Mas vai ter que pedir à doutora Baxentini para dizer alguma coisa incriminadora. Tá legal. Isso tá quente. Devia estar quente. Você vai ficar bem. Pelo menos por 20 minutos. Tá legal, Kinze. É melhor. Ah, oi, Shelby. O que houve? Bom, encontrei uma coisa que pode ser uma pista no caso do incêndio criminoso. Pensei que poderia me ajudar a identificar. Mostrou pra mais alguém? Não, encontrei isso hoje. Entra, vamos ver nos meus livros. Acho que está aqui. Eu pego. A Shelby tá em apuros. E o que a gente faz? Eu já sei. Foi bom não ter mostrado a garra ao detetive. Eu teria muitos problemas explicando por que uma pantera da Flórida estava no local do incêndio. A pena de cegonha que achou já foi muito ruim. Pena de cegonha? 50 mil dólares. Você tá vendendo os animais? Isso mesmo. Eu os pego nas reservas de animais selvagens. Depois aplico um tranquilizante e os mantenho até ter um comprador. Nas casas velhas. Exatamente. Só que quando se mantém uma cegonha presa, numa sala de estar, durante três semanas, a sujeira é enorme. Mas não precisava queimar todas aquelas casas. É mesmo? Tente limpar a sujeira que fazem. E depois tinha aqueles agentes federais xeretando. As coisas estão ficando arriscadas demais. Na verdade, estou partindo de Coco Beach esta noite. Mas o que vai fazer comigo? Bom, lembra quando disse que aquelas latas de gasolina embaixo da varanda podiam provocar um incêndio? Acho que estava certo. Pega. Limpa os sapatos. Estão sujos de lama. Que bom que está em casa, doutora Bexin Dini. Não lembra de mim? Meu nome é Billy Christian. Você tratou os vermes do meu hamster, Jojo, há dois anos. Enfim, meu carro quebrou e queria saber se posso usar o seu telefone. Onde está o telefone? Aqui dentro. Eu acho que eu encontrei. E olha, ela está lá dentro e eu não sei. Detetive, ela é completamente maluca. Tirem ela daqui. Entendido, estamos verificando. Você está bem? Acho que sim. O que pretendia? Eu só estava tentando provar que estou preparada para ser detetive. Pois provou exatamente o contrário. A primeira coisa que um bom detetive aprende é cautela. Eu peguei a incendiária. Estamos de olho na Marilyn desde o dia em que a conhecemos. Lembra lá no campo quando ela disse que a bateria havia acabado? Pois muito bem, o rádio do carro dela estava tocando bem alto para alguém sem bateria. A bateria dela estava boa, só que os guardas chegaram lá um pouco mais depressa que esperava e precisavam de uma desculpa para estar na cena do crime. Já estávamos investigando ela e, graças à sua fita... Minha. É minha. Devemos ter o bastante para condená-la. Então eu fiz a coisa certa, afinal... Não, Shelby, você fez uma coisa idiota. Colocou a si mesma e aos amigos numa situação muito perigosa. E o que vai acontecer agora? Lembra quando eu disse que queria pagar você apesar de darmos duas semanas de férias? Acabou de perder a grana. Eu estou feliz por finalmente estar de volta ao meu trabalho. E estou tentando manter mais silêncio. O detetive Heinlein está bravo comigo. O que é isso? É a sua nova roupa de segurança, Ding Ding e o Pato. Ding Ding? É, Ding Ding, como um sino de bombeiro. Ding Ding, tem dez minutos para vestir isso. Isso é pior que o esquilo. Veja só que bico ridículo. Eu não posso usar isso aqui. Sabe, pode ser uma boa hora para começar a ter um pouco de cautela. Eu não posso usar isso aqui. Os arquivos de Shelby U foram filmados nos estúdios da Nickelodeon em Orlando e da Universal na Flórida.